Beleza, beleza. Dá a ver, vou fazer isso aqui também. Rapidinho, pera aí, rapidinho. Não apareça entre mim. Deitar, mano. Aí, pronto. Já falei isso aí, eu não bato. Vai ser no tiro mesmo, é, velho? Vai ser no tiro, vai ser no tiro. Só vem pegar um chocolate aqui mesmo. Esse é o FF é nosso. Beleza. Beleza, vai lá. Vai lá, vai lá. Vamos juntar. Ô, tamo juntando. Ô, qual que é o comando de deitar mesmo? É isso. Ô, AK-6. Sem olho mágico. E aqui, vem aqui. Que, que, que? É, ô, AK-6. E aí, tem quantos? Beleza, bora, bora. 3-3, 3-3. Fechou, 3-3, Danardo. Vou dar o FF aí, posiciona aí. Sem olho mágico, sem olho mágico. Já conseguiu aí, já. Tá todo mundo pronto aí. Tá. Ele dá o FF, já. Positivo, todo mundo aí, ô, Russell. Tá de boa? Só. Pô, céu, cara. Para de falar. Pô, f... É, eu não me dá ódio. Eu vou pegar ele, meu. Matei, eu não. Não, eu já pego aí, viado. Eu vou pegar ele pra direita. Abra a porta. Alguém consegue abrir a porta. Não. Eu não me dá a porta. Tem um mirando em você. Tem um mirando em você. Tem um mirando em você, velho. Calma. Não me dá nada. Calma ali. É isso aí. Calma. Calma pro outro lado. Tudo aberto. Ah, batendo aí, viado. Que é isso? Não, não, não. Não, não. Que é isso aí, PM? Que é isso aí? Relaxa, relaxa. Só... Ele tá em você, esse moleque da porta tá em você, velho. Tá em mim, tá em mim. É em mim, é em mim. Eu tô tenta pegar. Isso aqui. Ele tá se movendo bem. Ó, pro meio da rua. Esse cara só quer ficar naquele pixelzinho ali, né? Não quer fazer nada. Tá lá na cabecinha, tá lá na cabecinha. Tá na onde? Na cabecinha, lá atrás. Não sei, mas eu tenho que ter medo. É, né. Tá na verdade. Sai da bispo, não passa na frente da bala, não. Peguei um, peguei um. Eu avisei. Bora ronchar, bora ronchar. Não pode, não pode. Não pode? Que hora que você vai ronchar? Não, cinco minutos. Deve ter três minutos. Deixa ele atirar, deixa ele gastar a bala. Ah, viado, esse aqui já é nosso. Esse aqui já é nosso, pô. Não tem nem como. Não, tem que matar o último, pô. Deixa eu colocar. Me fala que eu tô no... Aonde eu tô no... Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, pô. Sai daí, pô. Pô, o quê? Quero ver que eu não... Ah? Que maluco? Só vá, pô. Essa porta tá bugada, ela tá... Você vai tomar aí. Eu tô lá. Eu não quero que nem nós três mortos, velho. Vai ronchar um sozinho, que vai ser o Russo. O Russo vai ronchar sozinho, velho. Ô, ô, calma aí, calma aí. Deixa eu aplicar nele. Não, não, deixa o Russo matar. Tu que sabe, velho. Se eu aplicar, eu sei. Não, Russo, não Russo ainda não. Russo, não Russo, calma. Não, não Russo. Não, não Russozinho, ô. Tirar saí, Russozinho, ô. Pode ele sair do piso, mano? Não vai sair. Ó, vai acompanhando aí, ó. Minuto Russo. Ele vai ficar atirando na porta, viado. Você vai ter que passar, vazar e já mirar nele. 58, 59. Nós abrimos juntos, cara. Para de ideia. Se ele morrer, vai ser pior para nós. Não vai perder o pulite. Exato, não perdi. Eu quero jogar... Ó, 30 segundos, 30 segundos para o Russo. 30 segundos para o Russo. Calma, calma, calma. Não sai, velho. Não sai, não sai. Vou correr direto para os corpos do pele. Uhum. Eu vou para trás da loja. A gente fica no meio de vocês, cara. Russo liberado. Fui, fui. Peguei, 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 peguei. Acabou, acabou. Boa, boa. Já dá garmas aí. Já dá garmas aí. Fala para dar garmas. Já dá garmas aí, filho. Dá garmas aí, dá garmas, dá garmas, dá garmas aí. Mais. Temos de um cuidado. Vem, neném. 3M4zinha de cria. Vem beber. Achou o Samu? Hã? Chama o Samu no celular, velho. Só pôs um carona. Ah, não. E no chá? Samu. Todo mundo aí pegou as armas caras. Os três aí. Ô, viado, reviva o Supermary para mim, lenda. Reviva ele. Reviva ele, reviva ele. Reviva ele, reviva ele para mim. Vixe, reviva ele para você. Tu é Samu? Tá sem... Qual que é o comando mesmo? É eu, pô. É eu, é eu, é eu, é eu. Reviva ele. Reviva ele. Ah, vai revivir vocês aí. Ah, não, hein, rapaziada. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Tamo junto. Vambora, vambora, galera. Vocês. Tchau. Tchau.